Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha linda com aquele rolo de fita adesiva. Sabe o rolo de fita que a gente joga fora depois que utiliza a fita adesiva todinha? Nós vamos reutilizar e fazer uma lembrancinha numa cesta super linda com EVA, que você vai poder usar no aniversário, no site de bebê, ou até mesmo agora na página para dar de lembrancinha para alguém. Se vocês querem aprender, já deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vem comigo! Vocês vão precisar de rolo de fita adesiva, vai fazer uma marcação para poder fazer o fundo em papel paraná ou você pode fazer também em papelão para poder fazer o fundo. Aí com a fita adesiva eu vou colar ele no rolo, tá vendo? Aí você cola no rolo, vai ficar fixa, e corta essas beiradinhas que sobrou. Cortadinha, vai ficar bem legal. Aí você vai pegar o rolo de fita, vai medir no EVA branco o fundo. E vai colar. Aí agora você vai pegar um pedaço de EVA com 7 cm na cor branca e vai colar na parte de dentro da fita, vai empurrando assim e vai passando a cola. Pode ser também, gente, cola quente, tá bom? Que dá para fazer também. Depois de colado vai ficar assim. Aí você vai começar a dobrar a parte de fora, ó. Ó como é que você vai fazer. Isso. Puxa um pouquinho porque tem que ficar uma do ladinho da outra. E cola. E vai colando. Depois de colado vai ficar assim. Aí você vai pegar um EVA com 27 cm de comprimento e 5 cm de largura e vai colar em volta. Aí vai ficar assim, tá vendo, gente? Ó. Aí você corta o restante que sobrou. Bem rentezinho. Pra não poder ficar feio o fundo. Aí depois de cortado vai ficar assim, ó. E agora nós vamos fazer o fundo. Cola no outro enviado a mesma cor. E é só cortar. Aí você corta essa beiradinha, né? Vai ficar bem bonitinho. E vai ficar assim, gente. Olha que fofura. Aí você vai pegar um EVA de 50 cm com 4 cm de largura e outro com 2 cm. Vai colar um em cima do outro. Vai cola. Que sobrar você corta. E essa vai ser a nossa alcinha. Aí você cola na parte de dentro, olha. No meio certinho, tá, gente? Agora você vai pegar um EVA com 2 cm. 30 cm de comprimento. E vai fazer umas ondulações nele. Você vai cortando. E vai enrolar ele. Porque nós vamos fazer florzinhas. Dessa forma aí que eu tô fazendo, ó. Super fácil, gente, de fazer essas florzinhas. Aí você enrola. Cola a pontinha. Eu fiz esses outros aqui. E você vai começar a colar em volta da cestinha. Aí, gente, você cola um do lado do outro na parte de cima. Olha. Na parte de baixo, você cola no vão. E vai ficar assim, ó. Olha que fofurinha. Agora, pra decorar a melinha, eu vou fazer um lacinho. Logo lá, um pedaço de EVA pequeno. Passa a cola no meio. E dobra. Aperta um pouquinho. Passa a cola na parte de trás. Da outra parte e dobra. Na outra parte também. Gente, esse lacinho é super fácil de fazer. Eu vou deixar aqui no card. Aqui em cima. O vídeo onde eu ensino a fazer esses lacinhos. Super fácil. De um jeito mais devagarzinho. Você passa a cola, né? É só cortar. E agora é só colar. Passa a cola quente. Olha só o que ficou. E cola na cestinha. Gente, então ficou assim. Olha, que fofura. Eu fiz esse azul e fiz esse rosa também. Você pode usar de lembrancinha em festa, de ameaçário, chá de bebê. E também pode dar de lembrancinha agora na Páscoa. Só colocar chocolate e presentear alguém que você ama. Gente, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Comente e fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto